Mano, eu não tenho ninguém, né? O meu H não assisti Esse time high com todos os sete cabis Mas tô sem você, uh-huh Tô cheio de grana com vários lugares Sai da minha bota e chora em terceira A grana só paga aquilo que eu quiser E eu quero ser rico com a minha variza, uh-uh Pra bandido, cê vai se banir Porque você não é o bam-bam-bam Contra o mesmo inimigo, você tá fugido Mas com os amigas ganham Mole, mole, mele, mele Capitão é um milhão Seu fim no for, nós ballam back Procurado na porra Se está cantando na mão, eu te amassé Contra o meu capitão, desculaxé Pega o treco, papelão, toma só o chefe Rega no copo, no frango, no visual, né? Vai vir o robôs imortal, uh-uh É regenerado no final, uh-uh Essa ganância é normal Se roubar só faz ter tchau Quando os nobres tinham funcionado Se eu chegasse em casa sem comida A certeza apanhava eu fugir de sair Porque eu não aguenta Eu decidi trilhar mais jornada Desde cedo que vagou me ensinar Os dias se passava e custos melhorava Perita e roubar minha fama se esbalhava Fugando a Rafa, os mainé de 9k Eu queria sempre mais Do que a ganância cansada Eu subi, escalei demais Até encontrar safado Ali eu achei a fonte que consegue a vida Cana e ela pode me pedir pequena Com uma força dela Até ela se apegar E a pegada não é Mas chega na mina e já lança a rir Então demônio ver minha linguagem A floresta naquele segundo Eu pude ver a minha morte ali Se ela se salvar pra mim já foi justo Então beba a água da fonte, baby Como que eu não previsto tudo Meus olhos agora se fecham aqui Mas esse cerveja acabou com o meu mundo E agora eu suba imortal porque da cinza doi nasci Um pecado capital que nem a morte vai poder atingir Eu sou um demônio furtivo Nada pode me destruir Tipo rapaz agora eu tô pra sempre vou resistir Vivendo agora pois é Você sabe que eu prevaleço Bários anos passaram Meus olhos morreram e eu permaneço A dor que eu senti quando ela se foi Eu nunca me esqueço Pra pagar todos os meus cascos Eu sou lhe tão se dando o meu preço Nosso bonde só consegue o que deseja Se preciso se luta Tomando que assim seja Eu quero tudo, eu quero o mundo e a realeza Se alguém tá junto eu vou com tudo e essa vareza Mano, eu não tenho ninguém Só minha ganha no X Triste, me raio com todos, sete, cabe, dois Mas tô sem você Tô cheio de grana com várias mulheres Sai da minha bota, chora em terceira Gana, sacada aquilo que eu quiser Eu quero ser rico com a minha vareza Bambandito, cê vai se banir Porque você não bambambam Também que inimigo você tá fudido Médicos, amigas, gana Mole, mole, mele, mele Capidão é um milhão Tem fim no pornois, ballam back Procurado na porra, tô Se sacando na mão, chama-se Contra rumo, capitão, escolaché Pega o tribo, bebe leão, toma só, ché Rega no cabelo, brilho, brilho, zoa, né? Baby, raposo, imortal Regenário no final Essa ganha é só normal Se roubar só for ser, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau